E hoje moradores do bairro Pedra 90 em Cuiabá participaram do projeto Multiação, um mutirão da cidadania realizado numa parceria entre a TV Centro-América e a Federação das Indústrias de Mato Grosso. Pediatra, profissional cada dia mais difícil de encontrar. Mas hoje a Yolanda conseguiu uma consulta para a filha de um ano e oito meses. Foi bom, consultou ela bem, tratou ela bem. Agora é só fazer o exame dela agora. Neste sábado, a Praça Cultural do bairro Pedra 90 em Cuiabá virou um grande balcão de serviços. O projeto Multiação, parceria da TV Centro-América com a Federação das Indústrias de Mato Grosso, reuniu 18 parceiros que ofereceram atendimentos médicos, odontológicos, exames de vista, orientação profissional, bancária, vagas de emprego. Tudo de graça. Você vai no dentista e não consegue marcar, né? E esse aqui é bom para acontecer. Tem muitas mães que não têm posição, né? A população pode esperar que uma vez por mês nós estaremos aí com esse grupo de 18 parceiros, dando benefício à população de Cuiabá e Vargas Grande. Um dos estandes que fez mais sucesso neste sábado aqui no Pedra 90 foi o de corte de cabelo. Durante quase todo o dia, o movimento nele ficou assim, olha, muita gente interessada em dar um trato no visual. O dia era para ficar mais bonita? Afinal de contas, a noite promete. Hoje é a noite, sabadão, né? Aí ir para o bailão. De cabelo novo? De cabelo novo. A praça ficou lotada. Os atendimentos superaram em muito as expectativas. Nós já sabíamos disso pela seriedade das entidades envolvidas e a população muito carente e desejosa dos nossos serviços, desse modo que é um trabalho magnífico, esplendoroso e a comunidade está muito satisfeita com isso. Também teve diversão para as crianças. Elas pintaram o set e muito mais, para a tranquilidade das mães. É ótimo para todo mundo, né? Faz bem para toda a família. A ideia do Multiação é a cada mês passar por um bairro da Grande Cuiabá, levar esses serviços para as comunidades que em geral têm dificuldades de acesso a eles. Até o fim deste ano, já estão previstas outras três etapas. A próxima será dia 12 de outubro, no bairro Pedregal. E nós não temos data para terminar. Nós queremos passar no mínimo em todos os bairros de Cuiabá e Várzea Grande.